Ok, este não é o estilo de imagem que costumam ver nos nossos vídeos, pois não. É um estilo mais... vlogger, não? Mas, na verdade, o que eu estou aqui para vos apresentar é esta nova Canon Powershot V10. Uma câmera 4K com sensor de 1 polegada, tem também uma lente grande-angular, o som é este que vocês estão a ouvir e é tão portátil, tão pequena... cabe no bolso. Deixem-me apresentar-vos esta pequena, mas muito poderosa máquina da Canon, a Powershot V10. Apresento-vos também a nossa candidatura a chegarmos aos 15.000. Deixem aí um like e vamos chegar aos 15.000. Puh, puh, lá. Ai, já acabou. As avanças já foram metidas. Ah, é pá, desculpem então, pás, não está atrasado. Desculpem, peixe. Não é novidade que todas as marcas de fotografia anseiam criar a Ultimate Camera para um determinado público. Os vloggers, influenciadores, no fundo, malta que produz conteúdo. Tipo nós, não é? Tipo nós, Ana. E, nesse sentido, a Canon já apresentou vários modelos, especialmente a série M, para satisfazer quem procura câmaras compactas e fáceis de utilizar. Mas agora apostaram a 100% neste formato de câmera, sem descurar aquilo que sempre caracterizou a marca, a qualidade de imagem. E atenção, não precisamos de ir muito longe para perceberem que há um enorme empenho em trazer elevada qualidade num formato mais pequeno. Ora, este é um sensor CMOS de 1 polegada, o que garante mais detalhe e qualidade de imagem, especialmente em condições de pouca luz. A objetiva é uma grande angular 19mm, com f2.8, zoom digital até 5x e um modo estabilizador também digital com 2 modos, ligado e aprimorado. Algo muito importante para quem faz vlogs é estar sempre focado. E, nesse aspecto, esta Canon PowerShot V10 é realmente impressionante. Embora seja um foco por contraste, funciona muito, muito bem. Vejam isto. Sempre focadinho. Estão a ver esse quadradinho aí à volta, da minha cara? Pois, reconhecimento de rosto. Pois é. O foco automático é rápido e faz acompanhamento do rosto e do objeto se o selecionares no ecrã. Por falar em ecrã, este é um ecrã tátil de 2 polegadas, que inclina 180 graus, estão a ver, para poderes gravar em modo selfie e tem brilho suficiente para que, mesmo em condições de sol direto, consigas ver bem o enquadramento. Em baixo, tens também um suporte para poderes pousar a câmera. Isto é fantástico, isto adoro isto. E assim podes pousar a máquina e colocá-la de uma forma que melhor se adapte a ti. E já o som, nesta V10, é realmente impressionante. Dois microfones estéreo captam áudio com elevada qualidade. E se ainda assim quiseres ligar o microfone de lapela, tens aqui uma entrada jack 3,5 para colocar. Também tens uma entrada HDMI, aqui, estão a ver, micro HDMI. Temos a ranhura para cartões de memória, aqui em baixo, que eu vou-vos mostrar. E temos também a porta de carregamento USB-C. Já esta porta é compatível com UVC-UAC. E vocês podem não saber o que é isto. Isto permite que a câmera seja reconhecida como webcam nos principais softwares de streaming. E estes detalhes, seja o suporte, o ecrã rotativo, o foco, a grande abertura, o áudio e a ligação com o webcam, transformam esta Canon PowerShot V10 numa bastante e capaz câmera para fazeres os teus lives e streams. A sério, a sério. E fora de qualquer obrigação por parte da Rádio Popular, eu gosto mesmo muito desta câmera. Gosto mesmo. Não é perfeita, não é perfeita. Por exemplo, eu acho que o suporte deveria permitir, deveria dar para fechar mesmo com o ecrã descido, mas neste caso não dá. E também é verdade que não grava 4K para 60 frames por segundo ou a 120 frames por segundo, o que seria ótimo para imagens em slow motion, mas também são pequenas coisas que nada retiram a qualidade geral da máquina, desta V10. Não é suposto ela ser uma substituta de uma DSLR, é suposto ser a câmera perfeita para vlogs. Que é a minha opinião, eu acho que é mesmo a câmera perfeita para vlogs. E não vais ter que ficar envergonhado por andares com um setup muito volumoso, basta esta pequena câmera que, como já referi, cabe no bolso. Mas ainda há mais. Com a app Camera Connect da Canon, podes ligar-te à V10 e controlares a câmera à distância, assim como veres os teus vídeos e fotos e fazeres download desses fecheiros para o teu telemóvel. Já a interface dos controles manuais, também é simples utilizar, com as funções mais úteis disponíveis através do ecrã tátil. Uma das muito boas funcionalidades é o filtro ND já incorporado, uma espécie de óculos de sol para a tua câmera, que em modo alto ajusta o brilho consoante a luz ambiente. Estás num sítio claro? ND. Estás num sítio escuro? Já não há ND. Criativamente, podes escolher entre 14 diversos filtros de cores. Alguns são bons, outros nem tanto. Mas isso já são gostos pessoais, e ainda bem que a Canon ao menos dá esses 14 filtros para dares um aspecto diferente às tuas gravações. O que é que mais precisa saber sobre esta câmera? Grava 4K a 30 frames por segundo até 120 MB por segundo, ou Full HD a 60 frames por segundo até 60 MB por segundo, e as fotografias são de 20 megapixels. Autonomia, importante. Em 4K para conseguir perto de 50 minutos de gravação, e em Full HD a Canon indica uma autonomia de 1 hora e 20. Até aqui tens bons argumentos para pensares nesta V10 como a solução ideal para a tua carreira como influenciador que vai visitar uma cidade e comer nos melhores restaurantes, ou a tua vida de streamer de Minecraft, que ainda é uma cena em 2024. Ainda se faz streamer de Minecraft em 2024. Já viste, tio? Está estranho. É, não é? É. O que é que mais há para fazer no Minecraft? Mas tu jogas também por isso. Ah, pois. Sou um bocado culpado nisso. Ainda bem que recebemos este produto para fazer review, porque foi uma boa surpresa e considero uma das câmaras mais bem pensadas neste domínio de câmaras portáteis do vlog. Excelente qualidade de imagem, boa estabilização, excelente áudio, e a mítica sigla PowerShot mantém-se bem viva e remodelada para os tempos atuais. E é tudo por hoje. Não se esqueçam. Se chegaram até aqui, deixem o like e se ainda não o fizeram, subscrevam aqui ao canal para nos ajudarem a chegar aos 15 mil. Espero por vocês num próximo vídeo. Xau! Este xau hoje foi diferente, não foi? Xau! É mais assim.